Fala galera, fala aí tecladistas, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender mais uma música muito boa, a música Eu Navegarei, na versão da Gabriela Rocha. Ela tem uma introdução muito bonita, muito joia, e eu já vou começar aqui pela introdução. Beleza? Bora lá pro vídeo? Então tá, introdução da música Eu Navegarei, na versão da Gabriela Rocha. Vamos lá? Eu Navegarei Beleza? Agora eu vou fazer aqui de uma forma que eu vou trabalhar agora a mão esquerda. Vamos lá assim, ó. Ó, é... Amor. Amém. 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 Beleza? Vou colocar aqui um Dual, que pode ser Piano Strings, Piano Pad. Vai ficar assim também. Ó. Amém. 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 Vamos começar a mão esquerda agora. Amém. 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 Ligarei A mão do Espírito E a lua do meu amor Eu adorarei A mão do Espírito E a lua 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 do Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o reino Tem como em pentecostes E a lua do Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Tem como em pentecostes E em cima de novo Eu navegarei E a lua do Espírito Tem como em pentecostes E a lua do Espírito E a lua do Espírito E a lua do Espírito Ao Deus na minha vida, que me confia em Deus, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce com o fogo, vem como em pentecostes e enche-me de novo. Beleza? Então é isso aí. No início, qual é as notas do início? Está aqui ó, Mi Ré Sustenido, Mi Ré Sustenido. Aí Si Dó Sustenido, tá vendo? Então o riff é esse ó, Si Dó Sustenido, Si Dó Sustenido. Está vendo? Ó, Mi Ré Sustenido, Mi Ré Sustenido. Está vendo aí a estrela, esse riff aqui. Depois ó, Si Dó Sustenido. Ó, finalzinho ó. Si Dó Sustenido, Si Bemal, Sol Sustenido, Sol. Tá vendo? Ó. Ok? Então, eu navegarei e ele pega assim ó, vamos fazer as duas partes, né? Vamos fazer assim, né? Vamos lá. Pra cá, opa. Ó. 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 Beleza? Então você pode fazer assim ó. 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 Mantenha a mão esquerda ali. Ó. 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 Beleza? Então você pode fazer assim ó. 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 Então beleza. É... A outra parte, ele trabalha muito na mão assim, esquerda assim ó. Ó. Você pega aqui a quinta aqui ó. Ó. Sustenido. Sustenido. Depois vai assim. Fá sustenido. Nó sustenido. E Fá sustenido. E Fá sustenido. Si. Mi. Nó sustenido. Só sustenido. Nó sustenido. E aqui... É sustenido. Ok? Vamos lá. De novo. Ó. 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 Tá ok? Então ele faz assim ó. É ele... Assim ó. É. Ó. 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 Beleza? Então é isso aí A parte do início dela Ela tá pegando muito aqui, ó Eu navegarei No oceano do Espírito É sustenido e faça estenido, tá vendo? E ali adorarei Mi, sol sustenido Ao Deus do meu amor Faça estenido, sol sustenido e sol Tá vendo? Então aqui, ó Então aqui você pega aqui, ó Já matei Proquei Então é isso Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí Deixa aí seu comentário Curta, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau